E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Final Fantasy 2 Pixel Remastered, galera. Seguinte, no episódio passado a gente matou o Imperador, entre aspas, né? E o Leon, que é o irmão da Maria, se autodeclarou Imperador. E agora a gente tem que ir pro Castelo Palamécia. Seguinte, eu sei onde fica o Castelo Palamécia, mas eu não sei como chegar lá. Vamos ver. O Cavaleiro Negro reivindicou o trono perguntar. Palamécia, Paul vive se gabando de ter invadido aquele lugar. Ele vai gastar seu ouvido de tanto falar, se você der a abertura. Na verdade, nem precisa da abertura. Ok, então o Paul sabe alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos perguntar pra princesa. O Castelo de Palamécia é uma fortaleza no alto das montanhas. É impossível chegar lá a pé. Vamos perguntar pro Gordon. Eu acho que ele sabe, hein? Vamos lá. É uma fortaleza impenetrável. Felizmente o Paul não conhece o significado dessa palavra. Eu ouvi esse gabano de tê-la invadido. Ok. O Paul vai nos ajudar. O Paul invadiu Palamécia. É o Paul que vai levar a gente pra Palamécia. Vambora. A casa do Paul fica na cidade, né? Se eu não me engano, é na cidade. É bem aqui na cidade aqui. A gente vai falar com ele. Cadê? Where are you, Paul? Acho que é essa casinha aqui de baixo, não é? Ou é a casinha de cima? Essa casinha aqui. Quando finalmente a gente consegue se livrar do Imperador, o Cavaleiro Negro vem e bagunça o coreto de novo. Ah, tá bom. Aquele ciclone me deu uma surra e tanto lá em Palum. Ah, meu corpo não gostou daquela movimentação toda. Ih, o Cid vai morrer? Cid, bem? Eu tô moído. Isso sim. Mas minha aeronave escapou sem nenhum arranhão. Eu quero emprestá-la a vocês. Emprestar? Já ouviram? Emprestar. Eu vou querer de volta. Cuidem bem dela. Cid, Cid, não. Aguenta firme. O Cid morreu. Todo mundo morre nesse jogo, cara. Como assim? Velho, não acredito, mano. O Cid morreu. Esse foi o último desejo do Cid. Ele sabia que tava morrendo, mas tava preparado pra isso. Ele já planejava dar a aeronave pra vocês quando chegasse a hora dele. Ele amava aquela nave de paixão e a confiou a vocês. Não se esqueçam disso. Naquela vez que eu me infiltrei no castelo, eu usei uma pipa pra pousar no teto. Só dá pra entrar nele por cima, pelo céu. Se existe uma ocasião perfeita pra vocês usarem a herança que o Cid deu, é agora. Caramba, vambora, velho. Cara, o Cid morreu. Todo mundo morre nesse jogo. Todo mundo morre em Final Fantasy, cara. Ah, velho. Eu vou me restocar primeiro, né? Vamos comprar um monte de poções aqui. Que a gente não tem, né? Vamos lá. Cruz pra tirar maldição. Marreta. Beijo da donzela. Agulha de ouro. Tudo aquilo que é útil pra tirar as coisas, né? Pena de Fênix. Éter. Elixir. Nossa, gastei dinheiro para um cacete. Vambora. Vou comprar poção, cara. Eu já tenho as magias. Acolhinho. Antídoto. Vambora. Não tem mais nada pra fazer no jogo. Acredito. É só a reta final agora, né? Todos os Final Fantasy, eles são... Parecidos em tamanho. 13 episódios de série, eu acho que dá conta no canal. Acho que sempre 13 ou 15 episódios, né? O primeiro foi, acho que 12 ou 13. Acho que o primeiro eu fiz um grandão no final, né? Fiz um episódio grandão, aí demorou mais. Vamos lá. A gente vai ter que ir lá pra cidade agora. Vai ter combate no caminho. Tá cheio de bicho forte, cheio de fera. Largada por aí no mapa. O nosso Firion com duas espadas tá bem roubado. Vamos lá. Desce, 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 desce. Não tem combate não, pelo amor de Deus. Nada de combate. Mata esse bicho aqui logo. Boa, mata o bruxo. Feiticeiro. Nossa, olha como o grupo tá forte, cara. O grupo tá muito ignorante. Esse grupo tá simplesmente overpowered. Vamos lá. Vamos seguir a herança do Cid. Seguir o último desejo dele. Invadi o castelo de Palaméssia. Sobe, 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 subi. Aê. Ó, dá pra voar pra onde eu quiser. Olha, que legal. Beleza. Dá pra voar pra onde eu quiser. Dá pra usar o aerobarco agora. É meu esse barco aqui, né? O barco do Cid é meu. Vamos fazer um save. Né? Pra garantir. Aê, chegamos. Nossa, já tem combate? Que isso? Já tem combate, mano? O jogo já enfiou o inimigo na minha cara aqui. Pronto, acabou. Passagem secreta não tem. Ahn. Bata esses caras aqui. Tum. Eu vou ficar usando o feitiço último pra ganhar aquele pontinho, né? Aê, morreu. Pera. Que sala estranha, galera. Eu vou cair, não vou? Eu vou... Apareceu o bicho, mano. O último é nível 7. Vou colocar o último no nível 8. Vou upar ela o máximo que der. Eu vou cair aqui, não vou? Cair no buraco. Meu Deus do céu. Primeiro andar de pala messa. Nossa, tem um baú aqui. Tem um baú ali embaixo. Jogo, hein? Coraça de diamante. Bum. Toma. 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 Morreu. Não dá nem tempo do outro atacar. Não tem nada aqui. Maldição. Esse general é novo, hein? Esse inimigo. Nunca tinha enfrentado esse inimigo antes, não. Só tinha enfrentado os sargentos. Eu... Nossa senhora! Ele deu 900 de dano no guy, cara. Que dano forte da porra. Caramba. Bom. Última. Essa magia é a última coisa que os inimigos veem antes de morrer. Nossa senhora! Os louvadeus das trevas. Pum. 500ão no bicho, hein? Dá pra ver que o último é uma magia que arregaça os bichos que a gente já enfrentou anteriormente. Mas aí tem dificuldade com os inimigos que a gente tá enfrentando. Inimigo novo. Tipo o humanoide que tem resistência. Parece ser bom contra monstro. Se a gente parar pra pensar. Deixa eu ver aqui um negócio. Pra cá parece que tem baú. Pra baixo não tem como ir. Tem que ser pra cá. Pelo meio tá fechado. Eu vou matar esse bicho. Maldita me bolhuda. Tem um baú bem no final. Acho que o caminho correto é no meio. Vamos vir aqui. Vamos vir ali primeiro. Porque se não for eu não quero ter que voltar tudo. Tá ligado? Se não for eu não quero ter que voltar o caminho inteiro. Eu vou ficar muito chateado. Vamos dar uma olhada aqui. Por favor, não seja. Ah, tem um baú aqui. Vamos pegar. Não é o caminho correto, mas tem um baú aqui. Morre a minha bolhuda. Não enche o meu caralho de asa não. Ampulheta. Ah, vai te fuder. Porra, ampulheta. Vós. Vamos voltar pra baixo. Com certeza é ali no meio, então. Última. Pum. Ó, subiu de nível. O feitiço mais poderoso do jogo. A última das magias. Última. Pum. Ah, duzentão. Não tá mudando nada. Não tá ficando mais poderosa com o passar dos níveis, não. Pelo menos a animação continua a mesma, né? Trezentão. Quase quatrocentos. O nível dos bichos influencia muito no dano. Toma. Porradaria. Toma. Eu pensei em grindar mais antes de começar essa gameplay aqui. Alho. Ah, mano. Tinha alho no baú. Você tá de sacanagem, cara? Porra. Tinha alho, cara? Eu pensei em farmar antes de começar isso aqui. Mas eu falei... Porra. Não vou farmar. Porque eu vou estragar o jogo se eu ficar muito poderoso, né? Mas talvez eu farme antes do boss final. Porque o boss final do Final Fantasy 1, o caos, ele era poderoso. Se eu não tivesse farmado antes de enfrentar o caos e pegou uns níveis, eu ia perder. Beleza. Sobe. Sobe. Ok. Tamo tranquilo aqui. Tem um baú pra baixo, tem um baú pra cima e tem um caminho ali. Vamos pegar o baú de baixo. No! Golem de pedra. O que que eu faço com golem de pedra? Que tipo de magia se usa no golem de pedra, galera? No de madeira é fogo. No de pedra deve ser gelo, né? O Guy vai matar... Ué, já saiu? Já saiu o debuff. Caramba, o Guy é muito resistente a debuffs. E tem que descobrir a fraqueza do golem de pedra, mano. Éter. Até sacanagem que veio o Éter aqui. Vamos curar o Guy com a Maria. O Guy tomou um porradão ali e ficou com a vida... Perdeu um cai pouco. Ó o golem de madeira ali, ó. Ó. Esse cavaleiro negro é o mesmo do Final Fantasy 1. Escudo de diamante. Ó o caminho que a gente tem que fazer aqui. Ei! Beleza. Só tá porrada. Só arregaço os generais. Morreu. Morre logo, cacete. Morre, desgraçado. Morreu. Vamos curar aqui. Nossa, curou tudo. Pega aqui. Broquel. Tá trolando, né? Porra, escudinho nível 1. Você tá trolando a minha... Vai te fuder, jogo, filha da puta. Vamos encher de porrada esses bichos aqui. Vamos descer. Vamos descer. Pra cima não tem nada, obviamente. Nossa, lâmia. Vamos tacar a última nelas. Vamos tacar a última nelas. Tem a magia... Tem a magia... A magia flare também. Que seria o... A explosão, né? Nossa senhora. Onda do... Ah lá! Saiu o debuff na hora do Guy. O Guy não toma debuff. Vamos subir. Sobe, 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 sobe. Oh, pra onde vai? Um lado é baú, o outro lado é caminho. Eu tô louco pra saber o que tem do lado do baú, né? Eu pego todos os baús. Eu acho que eu não vou zerar 100% esse jogo. Faltou baú na história. Mas, pelo menos eu tô tentando. Tô pegando quase todos os baús que eu posso. Morre, desgraça. Morre, desgraça. Ah, combate. Ah, uma boa hora pra testar. O que a gente usa nesse inimigo? Vamos lá. Vamos matar a... Os inimigos que estão atrás. Vamos tacar o... Será que é gelo? Um tacar gelo no gole de pedra. Não sei qual que é o ponto fraco dele, mas vamos testar. Não é gelo, não. Caramba, mano. Eu jurava que era gelo. Deve ser magia de luz, né? Provavelmente. Nossa. Morre. Última tá dando dano. Ah, mano. Monstros. Sombra Imperial. What the fuck? Que inimigo é esse? O que você faz, meu irmão? O que você faz da vida aí? Ah, o ataque dele causa maldição. Aê, matei. Que isso? Lança do trovão. Maluco? Pera aí. Olha, lança do trovão. Esse... Essa maldição só tira com cruz, não é? É, a caveirinha só tira com cruz. Ah, vamos subir. Olha a volta que a gente tem que dar, mano, pra chegar até o outro lado. Vamos lá. Vai ter combate no caminho, vai ter porrada. Vai ter tiro, vai ter soco nas costas. Vai ter... Vai ter banda. Corredor polonês aqui. Olha a lança do trovão, velho. Animação maneira. Bum! Beleza, já toma aqui. Já toma, desgraçada. Vambora. Bum! Toma, toma. Vamos testar uma outra magia aqui. Cadê? Explosão. É explosão o nome. Tinha me esquecido o nome. Nossa, ela é tão fraquinha no nível 2. Talvez no nível alto ela fosse muito poderosa, mas... Sem condições de usar nível baixo. Vamos lá. Bum! Nossa, muito fraca. Que merda! Vambora! Ai, combate. Mata esse bicho. Explosão. Explosão. A diferença da magia última pra... Pra explosão é insana, né? Explosão subiu de nível. Ok. Tem um baú aqui no meio. Tem mais um baú ali em cima. Tem dois baús no meio, uma porta. E a próxima parte de... Do lugar ali. Eu tenho uma teoria de que tem passagem secreta nessa merda aqui, mano. Mas é capaz de não ter. É capaz do jogo trollar a gente e não botar passagem secreta. Jogo troll. Bom! Nossa, o bicho tem muita vida, cara. Vamos lá. Explosão. Explosão de chacabum e a dança do verão. Ó, a animação mudou. Mas ainda tá fraca. A gente usa por usar, né? Mas ela tá bem fraquinha. Vigor do santo. Isso aqui a gente usa depois. Isso aqui a gente usa no chefão. Pô, esses animais aqui deviam aparecer fora dessa torre, né? Desse castelo aqui, já que eles são bichos de nível relativamente baixo. Em Palamesia deveriam ter coisas mais roubadas. Erva sonífera. Mas que merda, hein? De novo os bichos. Já enfrentei esses bichos pelo mapa. São fracos. Aê, morreu. Maluco! Vou bater no bicho que tá atrás. Mato que tá atrás. Eita, porra. Do nada uma tosse. Tá bem frio no Rio de Janeiro, galera. Nos últimos meses. Nos últimos dois meses. Tem feito bastante frio aí, mano. Rio de Janeiro é assim, mano. Qualquer friozinho já dá tosse. Já acontecem várias pirofagias no nosso corpo. Cachorro lá atitunado no meio da gravação do vídeo. Mais ninguém escuta, porque eu configurei certinho. O OBS. Que isso? Não tá matando, velho. Continua atacando o último no Golem. Aí, matou. Vou meter facada, mano. Morreu, desgraçado. Eu quero baú que tem aqui, cara. Ah, não tem baú, não. É uma porta. Agora que eu lembrei. O baú já peguei. Meu, isso aqui é muito chato. Olha isso. Quatro inimigos é uma parada que meio que quebra, gente. Se são três... Eu jogo a última, bato. Mato um, depois finalizo o outro. Finalizo com o Guy e o Ricard, se sobrar. Ah, quando vem quatro inimigos é chato. Opa! Cajado Mago. Cajado Feiticeiro. Cajado da Cura. Aí é foda, peraí. Cajado da Cura. Cajado que revita... Eu acho que eu posso usar esse cajado em combate e ele cura o grupo, né? Provavelmente. Provavelmente é um item que a gente usa em combate. Tipo aqueles... Itens do primeiro Final Fantasy, né? Que a gente não precisava ficar usando poção no final, que tinha cajado, um monte de coisa. Só espero que eles sejam fortes, porque esses negócios eram fracos. E aí? E aí? E aí? Cara, se eu vier pro andar de baixo Eu corto um baita de um caminho Acho que eu vou fazer isso Vamos ao Vortex Eu vou pro andar de baixo, depois eu subo e continuo o caminho Vamos lá É melhor do que ter que andar tudo de novo E dar a volta Me parece que o andar de baixo É uma ideia mais inteligente Última Até agora eu não descobri o ponto fraco do golem de pedra Parece que é porrada mesmo Ah, pode ser luz Tem essa questão Pode ser luz Magia de luz Sagrado Let's go Let's ir embora Sobe Ah, não sei se no meio é correto Putz, mas aí olha o caminho, cara Com certeza o caminho não é o do meio Bom, mas vamos vir no meio mesmo assim Ih, vai morrer o golem Bom Trezentão Caramba, eles estão mais fortes com o andar, mano Não é possível Tá bem mais forte esse golem aqui do que o outro Fiquei até sem magia Peraí, o que que eu pôo aqui? O último está quase nível 9 Esse é emana O correto não é aqui Eu tenho certeza O correto é o outro Mas eu vou continuar vindo aqui Mesmo assim Deixa eu ver uma parada aqui Eu vou usar a elixir na mulher Pronto, já enche toda a mana dela Pelo menos uma vez Bom Que merda, cara Os mesmos bichos Vamos lá Vamos se aproveitar Vamos aproveitar que esses bichos não dão debuffs, né Se eles dessem debuffs no grupo A gente ia ter problema Mas a gente está safe O que que tem aqui? Monstros Nossa senhora Caralho Bate A lâmia rainha Nossa, a lâmia rainha tem que morrer A lâmia rainha tem que morrer Ela tem que morrer Ela é o chefão que vai dar charme no grupo Ela tem que ser morta Morreu Boa É o certo a se fazer Caralho O cara tomou hit kill Aí é foda, né galera O Ricardo O Ricardo E olha que ele está atrás, hein O Ricardo Fica na parte de trás Impede um monte de problema Tipo ele tomar Ele ser o alvo Dos ataques do inimigo Tá ligado? Eu acho que o certo é eu usar super poção em mim Pronto, cura Aí depois completa com uma super poção Pra não gastar Pronto Caramba, Ricardo Como é que tu tomou hit kill do bicho? A habilidade vida subiu E a gente ganhou Lâmina solar Ok Ok, meu amigo Ok A defensora Mais uma lâmina solar Obrigado Acho que aqui é o caminho De pegar a arma, né Provavelmente a gente vai catar As melhores armas do final Aqui Ah, meu Deus do céu Vamos lá Deixa eu testar aqui uma parada Sagrado Caralho Ah, não dá dano, sagrado É porrada mesmo que mata esse golem Não é outra magia, não Sagrado só dá dano em morto-vivo Provavelmente Ou talvez o gai seja o único capaz de matar esses bichos Ahn Pra cá Tem Uma salinha E nessa salinha Provavelmente vão ter baús A única coisa que vai ter aqui Que não Ah, meu Deus do céu Ahn Vamos matar primeiro quem tá atrás Pra não dar problema Pra não dar problema Eu acho que dá pra matar quem tá atrás logo Que isso, paralisou Então o golem de pedra paralisa Pensei que ele não tivesse nenhuma habilidade Ahn Tá Pra frente Ahn Vai ter mais um combate antes de abrir Eu sabia Vamos lá Passa Passa a peixeira nele Ei Morre, desgraçado Aê, morreu Caramba Mil e cem Cara, esses generais são perigosos E eles são bem parrugos, né Tipo, eles não tem ponto fraco Meu amigo Ahn Pro lado não tem baú Pra baixo também não tem baú Eu acho que Vamos vir aqui Vamos curar Vem cá Esquecer não Quase que eu esqueci Magias Pronto Curei todo mundo aqui Tomara que tenha muito item aqui dentro Ah, mano Combate não Emboscada A gente vai morrer Nevasca Atordoou o cara Nevasca Maluco Atordoou a mulher Nevasca Que humilhação Ah, ela saiu Daqui a pouco O outro vai sair também Provavelmente Oh não Que sapo Meu Transformou a gente em sapo, cara Ela bate Não Elixir 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 Ah, vai te... Eu não queria Elixir Ezuna não tira sapo O que que tira sapo? É o beijo da princesa Não é? Tem o beijo da donzela É, beijo da donzela Tira sapo Tá bom Pra cá não tem nada Nem baú Então o que a gente vai fazer aqui É simplesmente Voltar aqui com o vórtice Né? Teleportation Melhor magia do jogo Melhor magia do jogo Brincando, né? Ó, de novo Teleportation Agora o vórtice Pera aí O vórtice pôr de nível Não pôr Pra que que ele serve agora? Ah, tá Exila o alvo para... Ah, provavelmente em combate O vórtice deve tá matando agora Se a gente usar em combate Mata As lâmias Morram, desgraçados Aê, morreu Tudo travesti, mano E aí, mais planta Meu amigo Maldito Agora eu vou ter que matar o golem Apanha, filha da puta O bicho não apanha A catatonia Paralisou o Ricardo Aê, morreu Filho de uma égua, cara Filho de uma égua Ou quem aí se lembra do vídeo Me dá minha garrafa Seu filho de uma égua Dá minha garrafa Me dá minha garrafa Esse vídeo é muito engraçado, né? O moleque atazanando a vida do mendigo lá, né? Coitado do mendigo Aê, morreu Chega Chega de crânios Ah, maldito Ah, maldito Ah, vocês já deram like no vídeo aí, mano Pelo amor de Deus Olha a sofrência que eu faço Pra trazer Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Gain, gain, gain Mata logo, cara Bum Caramba, eu tô com medo de ser petrificado por esse bicho Esse maldito Esse maldito cockatrice Filho da puta Olha isso Pum Morre Morre Ih, tomou controle da mente do cara Explosão Porrada Vai morrer, filho Toma Eita Que o cara quase se matou ali O controle mental ali Ah, explosão pegou nível Ah, vamos lá Ah Pegou nível 10 A cura, olha O O Firion também é muito forte É aqui mesmo o andar Correto, né? O que tem uma escada ali? Uma porta ali Será que eu tinha Ah, tinha a porta secreta Agora já era, galera Não vou mais pegar nada não Que se foda Vamos subir direto Tinha a porta secreta Pra gente ir pro lado ali Vamos ignorar esse golem De pedra Porque esse bicho de pedra É chato Ih, olha o imperador ali Aparentemente é o novo imperador, né? No caso O O Leon Ah, mano Vou embora Sai Quando vier o golem de pedra Eu vou sair Porque tá chato O golem de pedra É uma coisa chata Ah, esse aqui eu mato Só que a gente mata Que não tem problema não Desce Pro lado Vou catar os baús Que tem lá Do outro lado Ah, mano Não Emboscada não Emboscada não Né, meu amigo Me deixa embora, cara Não Não estuda, não Não faz isso, não Pronto Fuga bem sucedida É, ficou uma ali pra trás, né? Como sempre na história Fugiu e largaram as mulheres Pra morrer É, brincadeira Na verdade Se a mulher ia na frente, né? Ah, vou embora Tchau Fogo infernal Pera, fogo infernal é uma arma? O que que é isso? O que que é isso que eu peguei? O que que é isso que eu peguei? Pedra que causa dano de fogo tem o mesmo... Ah, é um feitiço Flauta do vento Ah, que legal Beleza Os itens que eu peguei não são ruins, tá? Fogo infernal e flauta do vento são bons Mas eu queria outra coisa Queria uma arma Uma espada Um machado melhor do que o que eu tô Vamos pegar aqui Os pontinhos necessários Vambora Vem todo esse caminho pra pegar item de usar, mano Foge Tô afim de lutar agora, não Vambora Island boy Olha, dá pra lutar contra esses bichos aqui Não dá? Vamos lá Última porrada, porrada Tome, desgraçada É a vida que você escolheu, né? Sua meretriz Aê Cadê? 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 Chegamos Combate, mano Antes de falar com o chefão, o jogo bota combate Eu tô quase surtando aqui, mano Slash, slash Mata logo Mata logo Aê, vambora Eu esperava que você viesse, Firion Você acha mesmo que pode me matar? Parem, vocês dois Por que você insiste em lutar, Leon? Palavras fracas de pessoas fracas Vocês sabem o que governa o mundo? Poder Puro poder O trono imperial é meu Os fracos não podem sobreviver sem os fortes Para controlá-los Quantas vidas os rebeldes desperdiçaram Quando escolheram se opor ao império? Maluco? Imperador Delírios de grandeza não lhe caem bem, Leon Embora a absurda ideia de você bancar o imperador seja cômica Isso acaba aqui Este mundo só pode ter um imperador Eu Você está vivo? O que você é, afinal? Não tem importância O imperador O império é meu agora E eu não pretendo entregá-lo O Leon Ele vai matar o Leon O império? Ha! Não tenho tempo para ninharias agora O mundo inteiro sucumbirá a mim E aos poderes que eu adquiri no inferno Que isso? Catava do inferno E seu sangue será o primeiro a ser derramado Chame a Sep Vocês podem escapar nela Ricardo, o que você está fazendo? Você vai ter trabalho para derramar o sangue de Ricardo Iwind O último cavaleiro dragão Inseto patético Vou adorar vê-lo engolir essas palavras E as almas dos cavaleiros dragão me concedam suas forças Ricardo Ah lá, mano O dragão O dragão não é fonte Ricardo O castelo Caralho 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 Firion, o que aconteceu? Você Você é o cavaleiro negro? Eu exijo uma explicação O imperador ressurgiu do inferno Ricardo 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 morreu para que pudéssemos escapar O imperador ressurgiu do inferno Essa é uma frase meio engraçada Ricardo morreu para que pudéssemos escapar Joseph, Mino Cid, Ricardo Todos mortos Eu não sei quantos mais posso aguentar Enquanto o imperador viver, mais pessoas morrerão Leon Princesa Deixe o Leon vir conosco, por favor O cavaleiro negro Um rebelde Vou deixar que vocês decidam Leon, vamos lutar juntos contra o imperador Por favor Miria Firion Certo Mas já? Porra, mas decidiu assim? Tão fácil, Leon Caramba, mano Que? Caralho, galera Bom O Leon nem HP tem, velho Ai, que jogo merda, cara Ah lá Ele pode usar faca Ele pode usar machado Ele Porra, Leon Vamos equipar nele um Um machadão Espada das chamas É Ele tem Vamos equipar o fio gélido Machado venenoso Já tem, né? Ele tem as melhores armaduras do jogo Ele Ele é forte A de gigante aumenta o dano Vamos deixar a defesa nele Para ele não morrer, coitado Bom, ele é forte Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano É... Eu não vou zerar o jogo nesse vídeo, não, tá? Vou zerar ele no próximo vídeo E a gente vai estar destruindo o imperador de uma vez por todas Cara, eu não sei se eu fiquei feliz com a morte do... Do coitado do cara lá, não, mano Fiquei bem triste com a morte do maluco lá Sacanagem O cara... O cara se sacrificou pelo grupo O Ricardo Ele definitivamente Foi o... O personagem Mais legal de todos Obrigado por terem assistido, mano Até o próximo vídeo Comentem aí O que vocês estão achando da história Fui!